Música Rapaziada, nesse vídeo vai ter muito acelero, muito carro raro BMW, vai ter polo muito louco E tem uma Ferrari, mano, que acelerou e o moleque estava no meio da rua gravando, olha o perigo, velho Vocês vão ver nesse vídeo e amanhã tem um vídeo, um dos mais legais que eu já gravei De uma C10 com motor de stock car, mais de 400 cavalos saiu de lado na avenida, velho Dá só uma palinha, editor Mano, eu não estou acreditando, zerei a vida É isso aí, rapaziada, e ó, o Jetta, esse aqui que a gente está gravando, está sendo sorteado de graça No primeiro link na descrição, ou nesse Instagram aqui, ó, sorteio JTSI Vai, tem lá, como a data do sorteio vai ser domingo Então já está, tipo, faltando poucos dias E você também, mano, participa em segundos, você faz tudo Lá no Instagram, na área de destaque, tem tudo como você faz, fechou? Não, mano, vai lá, participa para você poder ganhar um carro de graça É 100% real, eu estou colocando meu nome no fogo Tamo junto, rapaziada, e bora para o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Exército Brasileiro 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 Eu tava tentando chegar aqui, mano, de algum jeito, tranquilo. Fecharam todas as batalhas. Rapaziada, não esquece, hein, sorteio do JETA, faltou uma semana, primeiro link na descrição ou arroba sorteio JETA TSI. Rapaziada, não esquece. Vamos lá, pega a foto. Rapaziada, não esquece. Olha aí o golzinho, pra quem gosta de AP, pega a foto O que é esse cara aí? Olha aí, ó O nome? É meiaz Só um lugar que a Rocha foi sofrada que é bom, mas eu peguei o filme lá Aí, ele pega mostros de seus pipes Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, primeira vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho, segunda vez. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho. Eu nunca vi moto com o sistema de bomba ninja, velho. Era um... É, do Civic, é. Tomar no cu. Puta corte lindo do SI, deu pra ouvir. E a BMW lá. Aí, ó. O Dubstorquim no garoto aí pra tirar uma foto. Toma vergonha na sua cara. R$50,00 do Pix. Olha. Ah, tá. Já que o filho não tem R$50,00, o pai pára. O filho tem mais dinheiro que o pai. Não, por isso pega a porta aí. Chama, que a BMW chamou a McLaren por racha, velho. Você viu, deu puta celeiro, pipou nas orelhas. Mas a McLaren foi, não, viado. Aí, galera, olha o Red Celta aí, ó. Aí, ó. Desfilando com a nave. Parabéns, mano. Você merece, hein. Não é rondeiro. E aí, cachorro? E aí, ó. E aí, ó. Vamos ver a brincadeira da criança Vamos ver a brincadeira da criança Vamos ver a brincadeira da criança